A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, em atividade integrada de fiscalização em área de fronteira na BR-425, no quilômetro 101, interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína, transportado por um homem de 30 anos, que viajava em um táxi. O material seria entregue na capital rondoniense. No total, 10 quilos de droga ilícita, que eram transportados, diluídos em peças de vestuário, foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para a destruição. O indivíduo foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça. O suspeito foi identificado apenas como vulgo Dime, de 30 anos, e foi preso em flagrante delito. Conforme estimativa de valores elaborada pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o material apreendido poderia render aproximadamente R$ 1 milhão aos infratores da lei. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV.